Olá, bom dia! Negócios da Terra está começando e no programa de hoje você vai conhecer um decreto que visa incentivar a construção de barragens para fim agropecuário. E vai ver também, Feira do Produtor Rural Incentiva a Produção Agrícola no Subestado. Você sabe o que faz um zootecnista? A profissão vem ganhando cada vez mais espaço e destaque no meio rural. Em Cachoeira de Itapemirim, uma estação experimental realiza pesquisas para melhoramento genético e proporciona o contato direto com as mais novas tecnologias agropecuárias. E você vai conhecer também os segredos de uma verdadeira polenta como a receita especial de venda nova do imigrante. Essas e outras notícias do Negócios da Terra. Pequenos agricultores se organizam e promovem manifestações. A mobilização é em Vitória. Eles pedem reforma agrária no campo. Zero trabalho e justiça! Zero trabalho e justiça! Zero trabalho e justiça! O grito de guerra foi um pedido de socorro para a agricultura camponesa no Brasil. Com bandeiras e cartazes, pequenos agricultores do Espírito Santo se organizaram. Eles fizeram uma manifestação em frente à Assembleia Legislativa do Estado. A mobilização dos pequenos agricultores acontece simultaneamente em várias partes do país. Eles querem chamar a atenção das autoridades para que seja feita urgente uma reforma agrária no campo. E que sejam elaboradas leis específicas que facilitem a comercialização dos produtos no campo. Nós estamos vivendo uma situação muito delicada no campo, né? Por falta de política pública, por problema de falta de legislação adequada à agricultura camponesa. E essa situação tem levado as famílias a saírem do campo para a cidade. Coisa que já aconteceu no passado e desembocou nessa crise urbana que a gente vive hoje, né? Então a nossa reivindicação é por melhores condições de vida no campo e que com certeza reflete melhores condições de vida na cidade. Os deputados Roberto Carlos e Genivaldo Lievori, ambos do PT, ouviram a pauta de reivindicações dos agricultores. Um grupo começou a vaiar quando um dos deputados fez o discurso. Não houve tumulto. Eu falei que estávamos preparados para receber a pauta. Falei que eu sou representante da mesa de aviores. E eu quero concluir. Boca! 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 Os trabalhadores saíram em passeata pelas principais avenidas da capital. Eles ocuparam metade da pista. O trânsito ficou lento. O grupo seguiu até o centro de Vitória de forma pacífica. Do ponto de vista da redistribuição de terras, 2013 caminha para ser o pior ano da reforma agrária desde 1985. É sobre esse assunto que o professor Wellington Calegari vai falar no comentário de hoje. Bom dia, amigo telespectador. Aqui estamos hoje para falar de um assunto que cada vez mais preocupa o agronegócio e a agricultura brasileira, que é a questão das invasões de terra, da reforma agrária. O que vem a ser reforma agrária? Reforma agrária é um conceito antigo na história, vem desde o Império Romano, quando os irmãos Grácos litaram pela implantação da lei de terras, e que consiste basicamente em dividir a propriedade rural, impedir a concentração da terra agricultável nas mãos de poucas pessoas, disseminando ao máximo a propriedade. É um direito legítimo das classes trabalhadoras, pelos quais elas vêm lutando ao longo dos séculos. O Brasil tem, infelizmente, uma formação histórica com a formação da propriedade rural extremamente injusta. Vivemos num país que durante séculos dificultou o acesso do trabalhador à terra, e que preferiu um modelo de concentração fundiária extremamente excludente. Isso não apenas criou injustiça social, como dificultou inclusive o aumento da produtividade no campo do Brasil, com a existência de latifúndios improdutivos de norte a sul de nosso país. No século XX, esse assunto se tornou ainda mais premente no mundo inteiro. Revoluções foram feitas em diversos países e resultaram em reformas agrárias, tanto comunistas quanto no mundo capitalista. No Japão nós tivemos reforma agrária após a Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha houve reforma agrária. Em alguns países socialistas também foi feita uma radical reforma agrária, mas o Brasil não o fez. O Brasil não fez a reforma agrária e manteve uma estrutura fundiária extremamente concentrada ao longo da maior parte do seu território. Ainda assim, na Constituição de 88, desde os anos 60, mas na Constituição de 88, a propriedade, embora colocada como um direito do seu possuidor, é um direito do proprietário possuir a terra, foi colocado também, destacado em nossa Constituição, a função social da terra. A terra pertence ao proprietário, mas ela tem que ser produtiva, ela tem que cumprir o seu papel junto à economia brasileira de produção, de geração e distribuição de riquezas. Essa dificuldade de conciliar esses dois princípios, do direito da propriedade com o uso e o social da terra, é que vem causando grandes problemas no Brasil. Desde os anos 80, surgiu o movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que, como todos sabem, luta pela reforma agrária. Existem acusações de que há manipulação política por trás de muitos dos atos do MSD, mas é inquestionável que, em boa parte do território brasileiro, a terra continua a ser um bem inacessível a milhões de pessoas. Agora, para você, pequeno, médio e até grande produtor produtivo, cabe a questão, que é realmente preocupante, da segurança jurídica. Enquanto que ainda existe uma dificuldade de acesso à terra em muitas regiões do país, é notório que a dificuldade de se fazer respeitar esse direito da propriedade dificulta os investimentos em grande parte do Brasil. A questão da reforma agrária é um fantasma do passado que teima em atormentar a sociedade brasileira. Espero ter esclarecido mais esse tema junto com vocês. Muito obrigado e um bom dia. Muitos consumidores não sabem, mas a qualidade de muitos produtos consumidos depende de melhoramentos genéticos. No sul do estado, uma estação experimental realiza constantemente pesquisas para o meio rural. Além dos equipamentos já inspecionados e acomodados pelo cinegrafista Samuel Martins, esses aqui serão de fundamental importância para a reportagem que você irá acompanhar. A partir de agora, estamos a caminho de Pacotuba, distrito de Cachoeiro, onde existe a fazenda Baranal do Norte, que pertence ao Incapé, aqui no Espírito Santo. Lá muitas pesquisas já servem como realidade para o homem do campo, fixando assim ele e toda a sua família no interior. E essa viagem, todas as informações você vai acompanhar a partir de agora. São aproximadamente meia hora de viagem, utilizando duas rodovias estaduais. No quilômetro 15 da 482, a Cachoeira Alegre, acessamos a ES483, onde a natureza vem contribuindo para a melhor qualidade de vida do homem. A área total da fazenda é de 688 hectares, 350 pertence à Floresta Nacional de Pacotuba. Em 230 são desenvolvidos os trabalhos do Incapé, já contando com 20% da floresta legal a ser chamada. E aqui nós temos toda essa estrutura na sede da fazenda. Aqui é o fundo para vocês terem uma ideia, onde cursos são ministrados quase que mensalmente. Vêm turmas, inclusive, de outros estados. E comigo aqui, dois dos responsáveis por mover toda essa estrutura. O Luiz Carlos, que é pesquisador da área de fruticultura, e o Paulo César, que é supervisor, diretor aqui dessa fazenda. Paulo, quais são as atividades que são desenvolvidas aqui neste local? Basicamente, nós temos quatro programas que fazem parte do programa de planejamento estratégico da Secretaria da Agricultura. É o programa de cafeicultura, fruticultura, eveicultura, que é a civicultura, mas trabalha mais com a eveicultura, que é a seringueira, e a parte de treinamento, que é capacitação de profissionais. Em relação aos cursos ministrados, qual a duração desse curso? O curso de inseminação são cinco dias. E o curso de vaqueiro, casqueamento, outros cursos, basicamente três dias de curso. De que forma as turmas são selecionadas, são preparadas para vir até aqui? De acordo com a demanda nos municípios, nos escritórios, indicam os treinandos, e entram em contato com o coordenador, que fica em Cachoeiro, o doutor Bevaldo, que faz a seleção dos treinandos. Eu vou voltar a falar com o Paulo daqui a pouco, já que ele vai falar sobre a seringueira, os trabalhos que estão sendo realizados aqui. E o Luiz Carlos, já a partir de agora, irá com a gente para uma outra área. Já queremos falar da fruticultura, que vem crescendo cada vez mais, não só no Espírito Santo, mas em todo o Brasil, servindo como fonte de renda para muitas famílias, inclusas no programa da agricultura familiar. Desenvolvimento das espécies, avaliação das novas variedades, melhoria do sistema de produção e manuseio que inclui o combate às pragas, fazem parte de várias outras ações, em que resultados acabam chegando a produtores e consumidores. São inúmeras as espécies e atividades aqui realizadas, para entender, só mesmo vindo a locais iguais a esse aqui. Essa plantação de uva, por exemplo, não produz o fruto. Aí você pode se perguntar o porquê de tanto trabalho, inclusive iguais a esses, que são realizados pelo menos uma vez por ano, para retirada das estacas. Essa estaca, por exemplo, a partir do broto, irão fazer parte de um enxerto para a produção das parreiras futuras, em que frutos de boa qualidade serão produzidos. No único espaço responsável por produzir matriz no Estado, se inicia o processo em que anualmente 20 mil exemplares são disponibilizados para vinicultores capixabas. Vantagens com a diversificação de plantação se comprova na área totalmente aproveitada, em que cada plantio é analisado de acordo com suas características e necessidades. Nós temos uma etapa do melhoramento da cultura do abacaxizeiro, para o Estado do Espírito Santo, onde são testados novos genótipos com características desejáveis, com características interessantes para a cultura do abacaxi, como a resistência a doenças. Com relação à banana, nós temos aqui estudos também de avaliação de novos materiais de banana, novos materiais com características interessantes, que é resistência a doenças principalmente, e onde nós avaliamos a qualidade e a produção, e a produtividade desses materiais. Se na fruticultura bons resultados já impulsionam a economia, o que falar da adaptação dessas seringueiras da região? Em 2003, houve a retomada ao incentivo da produção do látex, através do programa de fomento e pesquisa. Com o plantio recomendado para áreas com até 800 metros de altitude e a extração dos 7 aos 40 anos, o maior investimento para os interessados está relacionado com a introdução da cultura. O custo aumenta nessa fase. É mais alto no primeiro ano, né? Porque a muda é muito cara. A muda hoje está em torno de uns 6,50 a 7 reais. E você dificilmente se encontra. As mudas de serguia são praticamente produzidas por encomenda. Porque é uma cultura muito cara, é um mundo muito caro, o viveriça só faz por encomenda. Aí você tem implantação, adubação de cova, que encarece mais o primeiro ano. A partir do primeiro ano, é basicamente a manutenção das ruas, né? E a desbrota, então diminui bastante o custo de produção. Dos 75 mil hectares destinados à silvicultura, no sul do Espírito Santo, os seringais ocupam 15 mil hectares, com perspectiva de aumento, seguindo o que já vem sendo registrado em outras regiões. A seringueira encontra-se distribuída desde Apiacá, no sul do estado aqui, como até Pinheiros, Boa Esperança, Montanha, praticamente na região litorânea, né? A gente recomenda o plantio até no máximo 800 metros de altitude. Mas a grande parte consenta essa área mais baixa, de norte ao sul do estado. A previsão é de que 250 mil mudas de seringueira sejam distribuídas este ano, de acordo com as solicitações feitas junto ao escritório do órgão. Negócio da Terra vai para um rápido intervalo e no retorno você vai ver Feira do Produtor Rural Incentivo à Produção Agrícola no sul do estado. Música Música A feira do Produtor de Cachoeiro de Itapemirim já virou tradição, criada para valorizar quem vive da terra, especialmente os pequenos agricultores e os agricultores familiares. A feira é hoje uma atração para quem quer garantir produtos frescos e de qualidade. Às seis horas da manhã já tem barraca quase vazia. Aqui os produtores chegam cedo, por volta das quatro e meia da manhã. E os consumidores também. Ana Lúcia vem de Barataízes para comercializar os produtos que planta em sua propriedade. Tem de tudo um pouco. Nós temos salsa, cebolinha, couve, nós temos aipim, inhame, quiabo, giló, machixe, nós temos chuchu, abóbora. Na barraca ela trabalha com o marido. Está sempre com um sorriso no rosto e atende os clientes com muita simpatia. Mesmo sendo um trabalho cansativo, Ana Lúcia tem prazer pelo que faz. Para mim é muito prazeroso, porque eu já tenho 25 anos que trabalho na feira. Meu pai era feirante, aí meu pai morreu, eu fiquei sendo feirante. O espaço é exclusivo para vendas feitas pelos próprios produtores rurais da região. Aqui não tem atravessador, o que garante um lucro maior ao agricultor, que pode praticar um preço justo. O objetivo é valorizar quem vive da terra, principalmente os pequenos agricultores e os agricultores familiares. São cerca de 35 barracas e apesar de pequena, quem percorre a feira se impressiona com a variedade de produtos que vão de frutas e verduras a bolos, queijos, carnes e até flores. Essas são produzidas em Castelinho, localidade de Vargem Alta, e são muito famosas por aqui. Os preços variam de 4 até 20 reais. O caderninho de encomendas vive cheio e a barraca também. Andréia sempre vem à feira à procura das flores. 15 dias, assim, quando tem necessário, a gente faz na comemoração, a gente vai e faz no arranjo. Esses arranjos que você está escolhendo agora é pra quê? É pra fazer pra público da igreja, a gente faz todo sábado, assim, na igreja, cada ano põe um arranjo pra fazer uma oferta ao senhor. Aqui muitas vezes o trabalho é feito em família. Nessa barraca de produtores rurais de Burarama, mãe e filho trabalham juntos. Luciene Gava é especialista em fazer bolos, biscoitos e doces, e vende tudo nas feiras de cachoeiro. A atividade começou para ajudar os estudos do filho. Eu não tinha trabalho, eu comecei pra poder fazer alguma coisa, que eu não tinha, eu sou dona de casa, eu só era dona de casa. Aí depois veio os filhos, né, a faculdade, e aí trabalhar um pouco pra poder ajudar na despesa, pra poder ajudar a pagar as coisas na faculdade. Na barraca ao lado, do irmão de Luciene, tem carne de porco e embutidos. Dona Maria Aparecida já é cliente antiga e bate ponto no local todos os sábados. Ela sabe que o produto é de confiança, e se não tem dinheiro na hora, não tem problema. É só anotar para pagar depois. Deus quer abrir a pera aqui, que eu compro mais aqui com ele, galinha, carne, linguiça, a ver se eu tiver dinheiro, eu compro. E se eu não tiver, ele confia muito em mim. O Cachoeiro de Itapemirim possui cinco feiras livres da agricultura familiar. Bem, nessa semana, o governo do estado assinou um decreto para incentivar a construção de barragens no meio rural. A medida vai beneficiar uma parcela significativa dos produtores que dependem da irrigação para manter o cultivo agrícola. Nós vamos entender melhor esse assunto agora. Eu converso com o Roberto Colodete, que é engenheiro agrônomo do IDAF. Colodete, bom dia para você. Bom dia, Anselmo. Bom, o assunto aí são as barragens, essa criação de barragens. O que começa bem no início? O que é uma barragem? É obra de barramento, são construções de engenharia, pode ser de terra ou de cimento, normalmente sob o leito de um curso d'água, independente do seu tamanho, que tem o objetivo de fazer uma acumulação, formar um lago ali. Ou também ela pode ser construída fora do curso d'água, aproveitando-se uma depressão, um vale no terreno, constrói-se essa obra e o lago é formado por derivação, capta água, inculso d'água em outro local e deriva para esse local, para formar esse lago. Nas duas situações são caracterizadas como uma obra de barramento. Então existe mais de um tipo de barragem? Existem, na realidade, quatro tipos de barragem, em função do seu tamanho. Tipo 1 e 2, até 15 hectares de lâmina d'água, que são licenciadas pelo IDAF. Normalmente representa aí mais de 90% das barragens que têm fins agropecuário. E 3 e 4, que são barragens maiores, normalmente para gerar energia, que são licenciadas pelo IEMA. Bom, a barragem acumula água. E a importância de se acumular essa água? Qual é? A importância hoje é fundamental, né? Porque com a intervenção do homem no meio ambiente, trouxe um dano significativo, na medida em que o ambiente natural, que seriam as matas e aqueles alagados, aquelas vazias alagadas, elas foram praticamente dizimadas. Então, essa capacidade de retenção de água diminuiu consideravelmente. E hoje, uma das formas mais importantes de se segurar a água na propriedade, para prover a irrigação e produção de alimentos, é o barramento. Então, o barramento hoje é uma obra, é uma atividade essencial para se manter e produzir alimentos no meio rural. Quer dizer, o barramento, a barragem é fundamental, é essencial para o homem do campo. Mas se constrói a qualquer maneira ou é preciso uma licença? Não, não. O barramento tem que ser licenciado, tem que ser autorizado, por três motivos básicos. Primeiro, é lógico, que eu já acabei de falar, que seria retener essa água com a fidelidade de irrigar e outros usos. O segundo ponto seria a segurança, numa situação de muita chuva. Então, essa barragem tem que ser construída, bem dimensionada, bem calculada, para que ela não venha a se romper e causar danos ambientais e podendo até causar mortes, como a gente tem visto aí nos noticiários. E o terceiro ponto seria evitar conflitos. Num período de poucas chuvas, normalmente, falta água para o usuário abaixo desse barramento. Então, tem que ter um dispositivo de controle dessa vazão, para que quem esteja abaixo também tenha... Ou seja prejudicado. Ou não seja prejudicado. Então, esse licenciamento é necessário por esses três motivos. O monge, que é esse controle de vazão, né? E o vertedouro ou ladrão, que são dispositivos necessários, né? Para que haja esse licenciamento da barragem. Ok. Bom, há necessidade da licença. Sim, tanto para construir... E busca essa licença onde? Tanto para construir, como a já construída tem que ser licenciada. A barragem do tipo 1 e 2 são licenciadas pelo IDAF. O produtor tem que procurar o IDAF, tem que fazer o projeto, procurar um profissional, para que faça o projeto bem dimensionado, bem calculado, né? E seja aprovado. Ele vai ter licença ambiental. O tipo 3 e 4 é licenciado pelo IEMA. Eu tenho a impressão que você já falou do benefício para o produtor. Mas vamos inserir um pouco mais nisso, essa barragem. Sim. Esse decreto, né? Que acabou de ser promulgado agora, ele traz uma novidade. Que é permitir a construção em ambientes até então protegidos por lei. Como eu disse, normalmente essas barragens são construídas no leito do curso d'água. Essas áreas são chamadas áreas de preservação permanente. Então a vegetação nativa ali existente, ela é protegida por lei. Então esse decreto, ao transformar essa barragem de interesse social, ela permite a intervenção desses ambientes. Para alguns ambientes, é claro. Desde que serve a vegetação em estágio inicial, desde que existem árvores isoladas ou em renque. Para esses ambientes, permite-se a intervenção após a aprovação do projeto pelo IDAF e a anuência do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Com a condicionante de que o agricultor vai recuperar em dobro essa área suprimida, essa vegetação suprimida, e o entorno do represamento também seja reflorestado. Ok, Roberto Corrodetti, quero agradecer a entrevista. Alguma coisa que eu deixei de perguntar, que é importante dentro dessa entrevista, a respeito de barragem? Não, acredito que a gente foi bem explicativo. O básico foi explicado. E o IDAF está à disposição do agricultor, do interessado, para maiores informações. Ok, muito obrigado pelas informações e um bom dia. O IDAF agradece, bom dia. Bom dia. Bem, foi decretado o estado de calamidade pública em função da seca no município de Boa Esperança. O nível dos mananciais de Boa Esperança baixou tão drasticamente nos últimos oito meses que a redução da água armazenada nas barragens provocou a queda de 30% na produção do café com nilon, 35% na redução de pecuária e de 30% na seringueira. A seca também refletiu negativamente no comércio do município, que já registra queda no volume de vendas. Boa Esperança é o terceiro município do estado a decretar calamidade. Negócio da Terra faz um rápido intervalo e volta já. Para melhorar o rebanho com foco na segurança alimentar, cada vez mais os zootecnistas introduzem suas técnicas no meio rural. Você vai conhecer agora um pouco mais sobre essa profissão que vem se destacando a cada dia. Conhecimento da área de zootecnia estão sendo cada vez mais empregados no campo. Investimentos significativos vêm sendo utilizados por produtores rurais para orientações e acompanhamentos das mais diversas atividades a serem realizadas pelo profissional em que a contratação pode se traduzir em ação nas mais diversas áreas. O zootecnista tem como função trabalhar o melhoramento genético, a alimentação e o conforto do animal, buscando uma maior produtividade com um menor custo de produção para o produtor. Os serviços podem ser destinados aos mais diversos tipos de rebanhos e vão muito além daqueles em que se limita a limpeza ou desinfecção das tetas antes das ordenhas. A preocupação com todo o rebanho e, por que não dizer, com a saúde de boa parte da população vai além do que muitos imaginam. Veja, por exemplo, a alimentação do animal. Aqui, ó, contém o silo do milho, sais minerais, probióticos e ainda remédios homeopáticos que combatem o carrapato. Os resultados, embora que muitas vezes imperceptíveis, fazem parte da complexa cadeia alimentar. Quando a gente encontra na mesa uma carne de melhor qualidade, encontra na mesa um leite de melhor qualidade, um leite sem resíduos de medicamento, um leite com baixa contagem bacteriana, um leite que vai dar maior sabor aos produtos que o consumidor está consumindo. A polenta é um alimento típico da culinária italiana, mas está presente em diversos países como Argentina, Brasil e Uruguai. Sua base é a farinha de milho. Para saber os segredos de uma verdadeira polenta, vamos descobrir uma receita especial em venda nova do imigrante, região serrana do Espírito Santo. Fogão a lenha, região serrana, cenário rústico. Tudo feito aqui na fazenda com produtos fresquinhos. É de dar água na boca. E agora, vamos à estrela de hoje, a polenta italiana. Muito antes da chegada dos imigrantes italianos no Brasil, uma forma de polenta de milho era consumida aqui. O angu, que pode ter a consistência de uma polenta firme ou cremosa, mas até então nunca era grelhado ou frito. Novidade para os brasileiros. E até hoje, fica a dúvida. Você sabe a diferença entre a polenta e o angu mineiro? Pois é o que nós vamos tentar descobrir aqui nessa propriedade que recebe os turistas em venda nova do imigrante. Um restaurante rústico, fogão a lenha e o Reginaldo Carimã, um dos proprietários. Reginaldo, tem mesmo uma diferença entre o angu e a polenta? Tem diferença sim, que a polenta é temperada e o angu é sem sal, sem tempero. A qualidade do fubá é determinante para essa receita. O milho deve ser triturado em moinhos de pedra, comuns aqui na região serrana. Fogão a lenha, como na época dos imigrantes. Uma panela bem grande e disposição para mexer com a colher de pau. E vamos ao passo a passo ensinado pelos Calimã. Bom, um dos segredos, segundo a família está me informando aqui, é que justamente a água já deve estar fervendo, já deve estar no fogo. É isso mesmo, Taciana? É isso mesmo. Por que a água já tem que estar pronta e não ao contrário, né? Para dar mais sabor, por quê? Não, porque a polenta vai desandar, vai ficar encaroçada e a água tem que estar fervendo. Essa é a maneira certa, então. Maneira certa. Ajuda a gente, ensina para a gente como é que faz. Aqui é o quê? O fubá? Aqui é o fubá, tá? Coloca o tempero que você quiser, sal, um tempero a gosto. E dissolve na água, para ele ficar mole assim, ó. Para que não encaroce. Ou você pode jogar também aqui, mas fica mais difícil, porque se você não tiver habilidade, a polenta vai encaroçar. E a polenta pode ser servida mole, dura, grelhada ou frita. Pode ser recheada com uma miríade de ingredientes, acrescentados enquanto ela ainda está mole. Na época dos imigrantes, era considerada uma comida de pobre, mas hoje a polenta ganhou status. Tem até festa só para ela. Milhares de turistas vêm à venda nova do imigrante por causa das festas. Para a família Calimã manter essa tradição é uma honra. Mas voltando a falar da receita da polenta. E depois de uma hora nesse árduo trabalho de mexer a polenta aqui no fogão a lenha, aqui está o resultado, ela já está no ponto. E a Taciana vai nos falar quais as dicas para se saborear a polenta. Na tradição italiana, o que que acompanha, o que que vai junto com a degustação da polenta? Polenta, frango, macarrão, queijo. É o básico, né? É o básico. Aqui inclusive tem uma polenta frita maravilhosa, com queijo, né? Num prato muito arrumado, mas cada um come com o que quiser, né? Com o que quiser, tá? Com queijo, com puína, com molho de frango. Puína, para quem não sabe, é? Ricota. Tem gente que vem aqui só para saborear a casquinha que se forma no fundo da panela da polenta. Neste restaurante, depois de ser retirada delicadamente da panela, ela é usada para colocar outras delícias. Para ser frita ou grelhada, ela tem que ir para a geladeira, esperar uma semana para dar a consistência desejada. O queijo ralado, a puína, os legumes, frutas e até a lenha são produzidas na fazenda, evitando o desperdício e mantendo a qualidade dos alimentos sem o uso de agrotóxicos. O Negócio da Terra está chegando ao fim. Entre em contato conosco através do endereço eletrônico Uma boa semana a todos e um bom dia. Uma boa semana a todos e um bom dia.